Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero que eu esteja encontrando vocês todos aí muito bem. Bom, hoje é o início de mais uma semana, né? Segunda-feira, dia 29 de novembro, mês de novembro quase acabando. Bom, já estava aí uns dois dias sem subir vídeo aqui para o canal, cuidando lá do nosso curso, mas faz parte, a gente tem que ter responsabilidade, vamos que vamos, porque tem muita coisa boa chegando para a gente aí, beleza? Bom, como você já viu aí na nossa thumbnail, hoje a gente tem três moedinhas aí para bater um papo com vocês. Previsões eu não diria, porque ninguém aqui é Nostradamus, ninguém aqui é mago, mas a gente pode dar uma olhadinha no gráfico e ter mais ou menos aí uma ideia baseada naquilo que a gente entende, baseado naquilo que a gente consegue enxergar do que pode vir pela frente. Bom, se você não me conhece, se você não conhece o canal, eu me chamo Carlos, você está no Momento Cripto, e aqui a gente costuma fazer umas análises gráficas, bater um papo com a galera, trazendo novidades, trazendo notícias, sempre um pouquinho de entretenimento e o principal, uma palavra motivacional para você até o final desse vídeo. Então fica ligado, porque alguma coisa aqui provavelmente vai trazer um pouco de alegria para o seu coração, beleza? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa o like se você achar que o conteúdo é relevante, eu vou compartilhar minha tela com você, vamos dar uma olhadinha lá? Agora, né? Pois é, pessoal, eu separei aqui a Sandy, ou Sandy, como alguns gostam de chamar, não é a moeda da Sandy Júnior, mas dá para você ter aí um lucro, deixa a Sandy cantando lá a música dela, e você vem aqui investir em criptomoedas. Bom, é sempre muito importante enfatizar que nós aqui não damos indicações de investimento, ok, pessoal? A gente apenas traz para você uma análise daquilo que está acontecendo no mercado no momento, e daí você tira as suas próprias conclusões, se você acha que vale, ou se você acha que não vale investir em uma criptomoeda, aí já é uma decisão pessoal de cada um. Aqui você vê o gráfico da Sandy, gráfico de 4 horas, e nesse gráfico de 4 horas, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver, obviamente, e de forma bem nítida, uma tendência de alta, né? Eu acho que ninguém duvida de que essa moeda está subindo e subindo as suas escalas aí, cada dia mais e mais. A tendência é de alta, isso é bem claro aos nossos olhos, ninguém tem porquê duvidar de que essa moeda realmente está subindo. Fim de ano chegando, fim de novembro normalmente não é uma regra, isso não acontece em todos os anos, mas normalmente nessa época de novembro, finalzinho de novembro, sempre tem uma baixa, e quando entra o mês de dezembro, normalmente existe uma grande alta em muitas moedas. Isso aconteceu em 2017, 2018, 2019, em 2020 um pouco menos, mas em 2021 me parece que tudo vai caminhando para o mesmo lado. O que eu consigo ver aqui é uma bandeira de alta, ok? Uma bandeira, a formação de uma bandeira aqui bem clara, como você pode ver, certo? Em uma tendência de alta, bem visível, bem notória, ok? E o que a gente imagina aqui seria um movimento de rompimento e aí a moeda subindo para novos patamares. E talvez você me pergunte, Carlos, mas até onde essa moeda pode ir nesse novo movimento de alta? Bom, dentro daquilo que a gente entende, quando uma bandeira se forma, a previsão é do mastro da bandeira chegar até o teto. O teto dela seria mais ou menos por aqui, mais ou menos, tá pessoal? Isso são só estudos e a gente tem aí uma ideia de onde ela pode ir calculando aqui, pelo mastro da última baixa até a última alta, você tem uma ideia colocando aqui. E caso, vamos imaginar que ela faça o rompimento nessa região aqui, né? Vamos imaginar que ela faça isso, rompa, teste mais uma vez e vai embora. Nisso que ela testa e vai embora, a possibilidade de alta, caso ela rompa nessa região aqui, ok? Caso ela rompa nessa região, a possibilidade de alta seria mais ou menos aqui até a casa dos 12.30. Ela está agora na casa dos 7.78 até os 12.27, 12.30. É mais ou menos aquilo que a gente imagina, ou seja, uma moeda super saudável, promete muito, vem num crescimento bem interessante, ok? E sempre corrigindo, sempre corrigindo, nada, não é aquela subida desenfreada, aquela loucura que de repente recua tudo, vai rastejando, dá mais um tiro, volta tudo, tipo batimento cardíaco, não. Ela sobe, corrige, sobe, corrige, lateraliza, sobe, corrige. Então, é uma moeda que está indo muito bem e eu acredito que ela pode sim ter grandes altas nesse fim de ano, nesse último ciclo de alta, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui na mana, né? Muita gente vem pedindo. Eu já deixei preparado aqui para você ver um histórico bem interessante da mana. A gente vê se repetindo várias vezes aqui. E eu quero mostrar algo bem legal para você. Aqui está o mastro, né? Da bandeira. Vamos pensar assim, mastro e bandeira, beleza, pessoal? Então, aqui está o mastro, pegando aqui da última baixa aproximadamente, a bandeirinha formada aqui. Vamos dar uma conferida. Se você retira o mastro daqui e coloca lá no momento do rompimento, você vê até onde ela foi, ó. Bem próximo, realmente, o alvo dessa alta seria mais ou menos aqui na casa dos 4,30, 4,40. Realmente, a moeda foi até lá, ok? Só para vocês verem que as análises e aquilo que a gente imagina até onde pode chegar realmente faz algum sentido. De novo aqui, pegando da última baixa, ok? Até a alta formação aqui da bandeira. Quase uma flâmula, né? Se a gente colocar aqui também no rompimento, você vê que foi até aqui. Subiu, corrigiu, deu mais um tiro. Foi até ali no alvo que a gente imaginava. E aí já começaram as correções dentro de uma nova bandeira. Essa moeda, a Mana, ela gosta de formar bandeiras, né? Ela é torcedora de algum clube aí. E aí agora a gente já pode ter mais ou menos baseado no histórico recente dela, onde ela conseguiu alcançar aqui a alta prevista e deu aí os lucros para quem fez as análises da forma correta. Idem aqui do mesmo jeito, certo? Se a gente for imaginar que ela repita esse mesmo feito, digamos que o rompimento dela seja nessa região aqui, né? Que ela venha aqui, faça um teste, bata e suba. A gente pode imaginar que ela venha chegar mais ou menos na casa dos 7 dólares. E ela agora está em 4,89, 4,90. Então a gente imagina mais ou menos isso aí. E se a gente for levar em consideração o histórico recente dela, beleza, pessoal? Então também é uma moeda bem saudável. É uma moeda que vem em um crescimento ok dentro da nossa visão aqui. Se for colocar o gráfico diário dela, deixa eu dar uma ajeitada aqui. A gente consegue ver sempre altas e correções. Pegando aqui a Fibo, se a gente colocar aqui rapidamente, a gente vê que ela corrigiu até a casa dos 61% nessa primeira alta aqui. Ou seja, ok, tudo certinho. E vem corrigindo tudo direitinho. Então é uma moeda super saudável também e que promete futuros aí brilhantes e continuar desenvolvendo esse padrão que vem sendo aí, obviamente, né? Um padrão também de alta desde que ela surgiu no mercado. Ou melhor, desde que ela surgiu, não, né? Desde esse primeiro estouro aqui que foi justamente em outubro desse ano, certo? O histórico mais antigo dela teve também uma alta aqui na região de... Mais ou menos na época de março também desse ano, né? Depois recuou, lateralizou. Enfim, me parece ser uma moeda bem saudável. Eu ainda não tinha, de fato, dado uma olhada nela, mas me parece ser uma moeda para aqueles que gostam aí da mana, né? E ela me parece ser realmente uma moeda bem interessante. A gente vai aguardar aí os próximos dias para ver o que vai acontecer, se vai ser próximo daquilo que a gente imagina aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui também na famosa EGLD, que é uma moeda que o pessoal também tem me falado aí. Dá uma olhadinha nela, dá uma olhadinha, professor. Dá uma análise lá, diz para a gente o que você acha. Ela já fez aqui nesse momento uma formação de uma flâmula. Nós estamos aqui olhando o gráfico diário dela. Uma moeda muito saudável também, fácil de perceber isso, pelo crescimento dela. Não é um tiro desesperador, como eu já falei ali para trás. Não é aquela moeda que dá aquele tiro, de repente volta e fica andando, rastejando no chão. Depois mais um tiro e vem de novo. Muito complicado lidar com essas moedas. Moeda saudável é aquela moeda que cresce e corrige, e cresce mais um pouco e corrige. Isso é o normal e a gente consegue ver isso nitidamente no andar, no caminhar da moeda EGLD. Nesse momento, como eu estava dizendo, a gente vê uma flâmula formada aqui e se a gente for analisar, levando em consideração a mesma previsão, vamos dizer assim, que a gente fez ali para trás, eu diria que nesse próximo ciclo de alta, ela corrigiu aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Pegando aqui do pezinho até a máxima, ela já corrigiu aqui na casa dos 61% também. Então, uma correção ok. E a gente imagina que ela pode alcançar, ela está hoje na casa dos 403 dólares, ela pode chegar até 600 dólares nesse novo tiro de alta, se se confirmar aqui, né, as previsões dentro das análises, padrão de análise gráfica aqui, ok, pessoal? Sempre assim, é bom deixar sempre claro que nunca é cravado, cravado. Eu não estou falando para você, vai chegar nesse valor. São hipóteses, são possibilidades, isso pode acontecer, ok? Como eu estou mostrando para você aqui, inclusive mostrei uma moeda ali, eu acho que foi a, não sei se foi a Sandy ou a Mana, que ela já tem um histórico recente, né, de bandeiras e sempre alcançando ali o alvo, né? Quando você pega o mastro e arrasta, ela vai certinho ali no alvo. Então, se isso se repetir aqui nessa nossa gloriosa GLD, a sigla da moeda, tudo indica que ela chegará a essa casa dos 600 dólares, como a gente vinha falando aqui, tá? E só para não perder o costume, pessoal, as pessoas, assim, pedem muito para a gente sempre dar uma olhada, né? A comunidade Shiba Inu é muito grande e as pessoas estão sempre falando, cara, olha lá, olha lá, olha lá. Então, a gente já viu aqui três moedas que o povo tem pedido bastante para eu dar uma olhada. Então, está aí, pessoal. Isso é o que eu imagino para essas três moedas, para a Sandy, para a Mana e para a gloriosa EGLD. Vamos dar uma olhadinha agora na Shiba rapidamente também. E a Shiba, ela também formou aqui uma flâmula, né? A correção dela hoje, se a gente pegar aqui a retração e der uma olhadinha, pegando aqui do último ponto, ela bateu também lá na casa dos 61% de correção, certo? E eu imagino que ela esteja super saudável. O gráfico dela é um gráfico normal. Eu sei que tem muita gente preocupada aí, mas eu insisto em dizer que o gráfico dela é um gráfico normal, é indiscutível que ela está numa tendência de alta. Dá para se perceber isso nitidamente, porque você não vê isso aqui é uma correção de 61% da última alta, que foi daqui até aqui. Ela corrigiu. Então, na casa aqui dos 61%, normal isso aí, não há nenhum problema nisso. E o que a gente imagina para a Shiba é aquilo que a gente já vem falando há algum tempo aqui, que seria essa próxima explosão nesse último ciclo de alta. Se a gente for levar em consideração a mesma ideia que a gente veio falando das outras moedas, arrastando o mastro para a ponta, que caso o rompimento seja nessa região, caso isso aconteça, a gente imagina aqui que a Shiba pode, nesse último momento de alta, nesse momento ela está em... Seriam 4 zeros, 39,35 e ela pode chegar a 4 zeros, 97,30 ou quem sabe até tirar um zerinho aí desses 4 zeros, cair para 3 zeros aí. É possível? É possível. Carlos, você aposta que isso vai acontecer? Não. Não dá para apostar, não dá para cravar, mas que é possível, é possível. Beleza, pessoal? Bom, só falando para a galera que já está acompanhando aí a gente há algum tempo, você que não está, inscreva-se no canal, deixe aí o teu joinha se você acha que esse conteúdo aqui é relevante, então, que outras pessoas possam receber também, né? Talvez a gente consiga aí acalmar alguns corações. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixa o like mais uma vez e para o pessoal que já está inscrito no canal, para o pessoal que já está fazendo parte aí do nosso curso, você que não está sabendo de nada, caiu aqui hoje pela primeira vez, o canal quinta-feira agora vai completar quatro semanas, ou seja, primeiro mês de vida do canal surgiu a pedidos aí da galera que acompanha a gente, que a gente fizesse aí um, ensinasse a fazer análises gráficas e tal, enfim, isso aqui que eu mostrei para vocês hoje, não é nada, isso aqui é é só uma pequena ideia do que pode ser um curso de análise gráfica, é só usando ali uma visão bem simples do gráfico, identificando bandeiras, identificando flâmulas, identificando tendências, suportes e resistências, mas nada muito além disso, então você que tem intenção, os nossos inscritos, as pessoas que nos acompanham pediram isso, então a gente trouxe, não esperávamos isso, mas a gente trouxe aqui um curso de análise, vai começar hoje esse curso, então, pelo que eu me lembro, pelo que eu vi, já se encerraram as matrículas, para esse curso agora, para quem vai acompanhar, se encerraram as matrículas, da previsão que a gente tinha, de 250 alunos, porém, novidades surgiram, muita coisa mudou, o curso que seria online, transmissão online e ao vivo, não será mais, nós estamos produzindo esse conteúdo, vamos começar a entregar a partir de hoje, então, se você quiser fazer parte desse conteúdo, se você quiser estudar junto com a gente, eu vou deixar o meu WhatsApp, na descrição desse vídeo, me chama lá, a gente bate um papo, e eu vou explicar com detalhes para você, um preço inacreditável, eu falei que eu ia dar, nos vídeos anteriores, você vai ficar sabendo, eu falei que daria um presente, para o pessoal, em troca de tudo aquilo que está acontecendo, e é o que nós estamos fazendo, e essa parceria tem sido espetacular, beleza? Agora eu gostaria de bater um papo com você, sobre uma situação, sobre algo que eu venho sempre falando aqui com o pessoal, e eu sempre insisto nessa tecla do sentimento, eu sei que nós estamos vivendo momentos complicados no mundo, no planeta, essa onda, dessa doença louca que surgiu aí no mundo, e que vem vitimando tantas e tantas famílias, tantas pessoas perdendo seus entes queridos, eu percebo que deu uma redução nos números de uns tempos para cá, mas me parece que alguns países voltaram a sofrer com isso, fronteiras estão sendo fechadas, e a gente não sabe o que vem aí para 2022, eu espero realmente, eu gostaria muito que isso acabasse, mas eu não sei, só os dias pela frente que vão dizer isso, enfim, e tudo isso traz muito prejuízo, muitas pessoas tendo que aprender a trabalhar dentro de suas próprias casas, meu filho esse ano inteirinho estudou em casa, pelo Zoom e tal, assistindo às aulas pelo Zoom, não é a mesma coisa, então assim, a gente sabe que você passou muito aperto, a gente sabe que de alguma forma você foi vitimado, ou no trabalho, ou alguém da sua família, enfim, um amigo, algo te atingiu, e eu não sei em que pé a sua situação emocional, financeira, psicológica, eu não sei como que você se encontra nesse momento, a única coisa que eu sei, é que por mais que eu, e por mais que você, por mais que nós dois, estejamos nos sentindo, fragilizados, por tudo isso, e às vezes até, sem esperança, do que vai acontecer, como eu falei, eu não sei o que vem pela frente em 2022, mas uma coisa eu sei, em hipótese alguma, aquele que me criou, e te criou, nos abandona, em momento algum, por mais que você se sinta, lá no fundo do poço, por mais que você esteja se sentindo, eu não sei o que aconteceu nesse final de semana, na tua vida, mas por mais que você esteja se sentindo, lá no fundo do poço, eu não sei se alguém te abandonou, eu não sei se alguém te traiu, alguém da sua família, nos negócios, num relacionamento, eu não sei exatamente o que está acontecendo, se é uma doença, eu não sei qual o seu problema, mas por pior, se você teve um prejuízo, esses dias eu estava conversando, com um rapaz que nos acompanha, que tomou um prejuízo aí, monstruoso, e prejudicou o fim do ano dele, da família dele, a gente conversou, eu tentei, na medida do possível, tem hora que nos falta um pouco de palavras, porque na verdade não existem palavras, que vão resolver o problema da pessoa, mas pode amenizar, então, eu espero ter ajudado ele, de alguma maneira, e eu quero tentar, de alguma forma também te ajudar, por mais que seja doloroso, isso que você está vivendo agora, agora saiba, que existe, existe, e está aqui um cara, que pode te falar com toda certeza, porque já teve, comprovações absurdas, e se um dia, a gente tiver a oportunidade, de estarmos frente a frente, a gente conversa, você me fala, cara eu vi um vídeo teu, que você falou, do que você estava falando, e aí a gente vai sentar, e vai conversar, experiência assim, da comprovação, da existência desse Deus, sabe, coisa que a ciência, não explicaria de forma alguma, então existe um Deus, que te ama, disso você pode ter certeza absoluta, eu amo meus filhos, eu dou minha vida, eu, eu, Carlos, se precisasse, eu daria minha vida, para salvar a vida, de qualquer um deles, você pode ter certeza absoluta, eu sempre falo isso, para as pessoas que me conhecem, se um dia precisar, que nunca precise, mas se precisar, pode tirar de mim, ah eu morro, dane-se, eu morro, mas eles vivem, é assim que eu penso, e é assim que um pai pensa, e Deus é teu pai, ele te ama, e ele deu, a vida dele, por você, prova maior de amor, do que essa, não existe, ele não te esqueceu, ele te ama, e ele quer, resolver, esse teu problema, ele quer amenizar, essa tua dor, então confia, tá, eu vou falar mais uma vez aqui, um versículo, que eu já falei algumas vezes, e eu vou repetir esse versículo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, algumas pessoas, que nos acompanham aqui, já me ouviram falando isso, se você está ouvindo a primeira vez, então preste atenção, o versículo começa com entrega, depois ele parte para a palavra confia, e ele encerra com fará, entrega o teu caminho, confia, e o mais, ele, ele fará, se você não entregar, e não confiar, ele não pode fazer, porque existe algo chamado livre arbítrio, e Deus só pode interferir na sua vida, se você permitir, então fale para ele nesse momento, Senhor, eu sei, que o Senhor está me ouvindo, eu sei, que as minhas palavras, chegam, ao teu coração, o Senhor está vendo, o que está acontecendo na minha vida, por favor, em nome de Jesus, traga a solução, porque eu confio no Senhor, e agradeça, porque você tem que confiar, e ele vai fazer, mas as respostas de Deus, nem sempre são as que a gente quer, mas com certeza, sempre são as melhores, sim, não, ou espere, que o melhor momento está por vir, se ele disser não para você, é porque você acha, que seria a melhor solução, mas ele sabe qual é a melhor solução, então aguenta, que logo você vai compreender, se ele disser sim, é porque o seu momento chegou, se você sentir, que a coisa ainda não está acontecendo, calma, continue insistindo, volta uns vídeos meus aí, onde eu falei no final do vídeo, sobre o cego Bartimeu, e você vai entender o que é perseverança, continue insistindo, continue nessa oração, porque o Senhor é contigo, e ele vai te dar a vitória, em nome de Jesus, estamos juntos, fique com Deus, acompanhe nosso canal, e que eu espero, de alguma forma, quer seja nas análises gráficas, ou nessas palavras, ter ajudado você, de alguma maneira, fique com Deus, e até o próximo vídeo, um abraço, a gente se vê, tchau.